O que será que tem os maus? Alguém que gosta de pintar no índice? Precisamos de que tiver esse caso igual. Essa é mais uma opção para os imbatíveis, e os invenciveis, e os ativos do prédio azul. Vamos, vamos, vem galera, a barra tá lindo. Bom, a Cíntica não foi, porque as minhas eras com os seus novos saíram. Mas foi ela que me acordou de fazer as minhas com a minha mãe. Quem pode ser? Eu não sei, mas se eu sei que cada clipe tem um motivo. Vamos!